Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day, galera, abordando aqui na cratera, começando na cratera, abordando o tema que eu vejo muita gente comentando, muita gente falando, muita gente aí indignada se a cratera vai falir. Cratera faliu, né? Se você não sabe o que é a cratera, galera, é a área multiplayer do Last Day. O Last Day tem basicamente dois jogos, o jogo lá no outro mapa e o jogo aqui da cratera, porque o que você faz de um lado não interfere no outro, né? E a gente pode trocar de personagem aqui. Já tem vídeo no canal ensinando muita coisa da cratera. Qual que é ruim da cratera, galera? É porque a cratera não é basicamente um jogo de sobrevivência, é mais um jogo de comércio. Você não farma os itens para poder construir outras coisas para sobreviver, para poder construir parede, construir base, ficar mais forte e fazer as coisas e montar. Não! Aqui você farma alguns itens para conseguir vender eles, né? A gente coloca aqui na área de venda, né? Aqui já nem tem item aqui, ó. Tem até um aqui para vender. A gente coloca aqui, galera, na área de venda os itens e aqui você ganha umas moedinhas do jogo que a gente pode visitar outras áreas de outros clãs e comprar o que a gente precisa. E com esse item que a gente compra ou que às vezes a gente consegue pegar no mapa, a gente dá para esse camarada para evoluir o nosso level. É assim que evolui o level aqui. Não é tipo ganhando experiência, né? E o ruim é que muitos itens a gente não consegue achar, né? Principalmente a sucata. A gente não acha no mapa ali e a gente não acha para comprar nas outras lojas porque é coisa que todo mundo precisa, então eles não colocam para vender. Então é uma coisa mais comércio, né? Aquilo, vou formar, para ganhar experiência, evoluir, colocar uma itens e tudo mais. Não, né? Tanto que até para montar as bancadas aqui é um pouco difícil, né? Para você ver, para eu montar a bancada aqui, né? Aqui tem, aqui já está montado, né? A gente precisa aqui, galera, eu estou até colocando outra bancada, mas para pegar os itens e montar a bancada é difícil. Nem é questão de difícil, às vezes você não acha realmente o item e a gente não consegue montar todas as bancadas aqui. Então é uma área muito limitada que os reais, os reais fãs do estilo do Last Day lá não jogam aqui por seu estilo diferente, né? A gente não monta a casa, a gente monta aqui o que eles chamam de apartamento, né? Apartamento ali não tem baú, apartamento ali não tem bancada para você colocar e a evolução do apartamento, para crescer apartamento você precisa de dessas moedas do jogo aqui, que dificilmente você consegue elas, né? Então você não consegue fazer uma evolução fácil, gratuita, igual na outra base. Então é um estilo totalmente diferente e por isso aqui, galera, meio que está falido. A galera não joga e a própria Kefi, criadora do Last Day, vê isso e não atualiza esta área, né? Essa área aqui, ela veio, né? Ela teve, não sei, poucas atualizações e parou, e parou, né? O ideal, galera, seria, tá? Minha opinião, eu sei que é opinião de muitos também, também é que essa parte do jogo fosse deletada para liberar mais ali, aí o jogo ficaria mais leve em questão de armazenamento e a Kefi fizesse mais atualizações adicionando novas áreas lá no outro mapa, né? Então o jogador teria muito mais espaço de armazenamento para adicionar novas áreas lá, seria muito mais da hora, tá? Porque aqui é mais quem quer dar uma zoada com os amigos, gosta desse estilo de, de comércio, de pôr para vender, de comprar, de pôr para vender e comprar e vai e pá e tu, né? Não é o meu estilo, né? O que eu gosto muito, né? Aqui, ó, eu preciso de sucato, vamos visitar uma outra loja aqui. E aí, será que vai ter mais atualizações? A Kefi não falou mais nada da cratera. Quando ela lançou aqui, ela sempre falava alguma coisa lá nas postagens que vai ter atualização, que vai mudar, sei lá o quê, sei lá o quê, mas agora ela não fala nada. Aqui é os móveis que a gente compra, né? É a única coisa que eu preciso, poderia comprar essa mesinha aqui, ó, só que eu não vou comprar no meu apartamento lá, é apartamento pequeno, não cabe nada. Eu queria aqui, ó, é nos bairros comercial, nem era nas lojas, eu cliquei nas lojas ali sem querer. E não se esqueça, acabando esse vídeo, primeiro link da descrição, tem vídeo novo lá no meu segundo canal, todo dia, meio-dia tem vídeo e de vez em quando, às 6 horas também, tem vídeo da noite, tá? Então, confere lá, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo mais atualizado aí do dia. Aqui eu tô num outro clã, né? E eles têm os itens pra vender e o que eu preciso? Eu preciso de sucata, né? A gente não acha, ó, a gente acha aqui, ó, e é uns três, umas simples armas, né? Mas galera, 44 mil e eu tenho 58 mil, uma arma só que eu comprasse acabaria com o meu dinheirinho ali, ó, alumínio, né? O que eu quero mesmo, ó, é a sucata, né? A sucata, a sucata é tão difícil de conseguir e você não acha nem pra comprar, que eu achei, ó, vou comprar uma, ó, ó, comprei uma. Finalmente, já tem um tempo, galera, que eu não acho sucatas aqui, né? Mas eu preciso de mais, eu preciso de mais de uma, acho que eu preciso de oito lá, né? Tanto pra evoluir quanto pra montar a bancadinha lá, que eu tô precisando, né? E olha, galera, que a sucata no last day normal, é, do outro lado lá, você pega um monte, é, o nome próprio diz, é sucata, não vale muito, mas aqui a sucata é um dos itens que mais vale, galera. Você tá doido? Então entramos em outro bairro aqui, ó, vamos ver se eu acho alguma coisa. Galera, deixa aí nos comentários, tá? A sua opinião, tá? Isso que eu tô falando aqui, é, 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 é o que tá acontecendo, tá? Mas a sua opinião aí pode ser a contrária do que realmente tá acontecendo no jogo, então deixa aí nos comentários pra gente ver o que que vocês acham, às vezes vocês jogam, curte, quem curte aí deixa nos comentários, né? É, hoje aí, pelo que eu vejo da galera, pouquíssimas pessoas jogam aqui, né? Tanto porque isso é um jeito diferente, né? E não ter atualizações aqui, justamente por isso, né? Ah, vamos aqui, ó, ó, vamos no outro, no centro comercial aqui, vamos na outra loja, e tem vezes que eu entro aqui, ó, e fico rodando isso aqui, rodando, rodando, pra ver se eu acho sucata, e eu não, não acho sucata, né? Vamos ver aqui se vai ter nesse bairro comercial aqui, ó, entrei aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, ó, esse item aqui é novo, hein? Esse item aqui eu nunca tinha visto no novo que eu falo, ó, assim, você raramente acha, né? Eu mesmo não tenho, seria novo ali pra mim, porque não chega atualização, vou pôr coisa nova aqui, né? Ó, vidros, né? Ahn, aqui, ahn, um cada, hein? Um cada de medalha, ó, usada pra identificar corpos, haha, tá doido, tá doido. Vamos, vamos, vamos visitar uns apartamentos aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Então, galera, ó, meu apartamento aqui é minúsculo, né? Só que eu quero entrar em outro, vamos visitar outro aqui. Ó, o apartamento, galera, ele é simplesmente uma área pra enfeite, tá? Você não consegue, é, construir bancadas aqui, não consegue, é, é, pôr itens, fazer baús, né? É mais uma área decorativa, né, galera? Gasta as moedas do jogo, gasta dinheiro aqui pra fazer uma área decorativa. Então, o Last Day, ele fez sucesso, ainda faz sucesso pra quem gosta, pelo lado sobrevivência, né? Então, eles deveriam ter trago isso aqui também, estilo sobrevivência pra essa área, multiplayer, né? Mas não foi o que eles fizeram, então, aqui tá realmente falido esta área aí, galera. Então, lembrando, novamente, deixe nos comentários o que você acha, ou se você tá gostando dessa área, se você joga, ou se joga e parou, tá? Se gostou, deixe seu like. Eu sou o Balto, até o vídeo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.